Olá, eu sou a bartender Letícia, proprietária do Saura Bernardes, e hoje eu vim fazer um Negroni. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Se vocês devem tomar o meu Negroni, vem para o Saura Bernardes que tem! Vem para o Saura você também! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo!